Sejam bem-vindos ao canal TechTutters e a mais um vídeo. Hoje eu estarei ensinando vocês a como legendar os seus vídeos em variados idiomas. Para abrir a opção de edição e criação de legendas e close the captions, você vai lá no seu gerenciador de vídeos, escolhe o vídeo que você quer legendar e clica em editar. Quando você clicar em editar, ele vai lhe redirecionar para as informações e configurações, mas você clica aqui na última opção, legendas, beleza? Eu já tinha feito uma videoaula falando sobre legendas, porém apenas em português, não ensinei como adicionar em outros idiomas, e uma tradução também é até mais fácil, mas hoje eu vou estar complementando aqui nesse vídeo. Então, tem uma legenda publicada, que é a legenda de português automático, que também, como eu falei no outro vídeo, é a legenda que o YouTube entende, não é o que você, às vezes, está realmente falando. Se você falou bola e o YouTube entendeu outra coisa, ele vai colocar o que ele entendeu, beleza? Então, a publicada que tem é apenas automática. Você clica nela para editar, que fica até mais fácil do que você fazer uma nova. Ele vai abrir aqui com todos os tempos o que você está falando no vídeo, e clica em editar. Ele vai abrir agora a página de edição. Deixa eu reproduzir aqui o vídeo para vocês, só para vocês verem como que o YouTube entende. Até agora, eu não falei nada no vídeo, e ele já deu uma legenda aqui, uma legenda que não tem nada a ver. Olha só. Aí eu já comecei falando no vídeo, falei muita coisa, e ele não entendeu nada. Não entendeu esse E aqui. Então, se por acaso, no seu vídeo, nessa parte que você não falou nada, e essa legenda está aqui, é só você clicar aqui nesse xzinho aqui, olha. Se você apaga ela, já pode adicionar outra, beleza? Então, deixa eu colocar aqui só um trecho. Depois que você editar todas as legendas de acordo com o seu vídeo, você clica aqui em publicar edições, que ele já vai abrir aqui a opção de português que você acabou de salvar. Agora, para traduzir para outros idiomas, você vem aqui em adicionar novas legendas ou closed captions, e daí você pode pesquisar o idioma que você quer. O YouTube disponibiliza mais de 177 idiomas. Então, se eu quiser traduzir aqui para o inglês, eu clico aqui no inglês. Aí, aqui você tem a opção de enviar arquivo, criar novas legendas ou closed captions, ou comprar tradução beta. Você vem aqui em criar novas legendas ou closed captions. E daí você clica aqui, olha, traduzir automaticamente. Ele vai traduzir tudo para o inglês automaticamente para você. Olha só, beleza? E daí você clica em publicar. Publicou, já está lá no YouTube, na opçãozinha de legendas, aqui, o inglês. O inglês aqui, beleza? Ah, mas se você quiser também traduzir para outro idioma, você pesquisa aqui. Sei lá, se você quiser traduzir para o espanhol, você digita aqui espanhol, e te dá três opções. Eu recomendo você não escolher essa daqui, tá? Escolha um da América Latina, Espanhol, México. Fica melhor. Esse daqui, ele pode, às vezes, traduzir coisa errada. Beleza? Aí você, novamente, clica em criar novas legendas ou closed captions, e depois traduzir automaticamente. Traduziu, publicou, já está lá no YouTube a opção da legenda em espanhol, e as outras que você também adicionou. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Favorite. E se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E também não esqueça de passar lá a nossa fanpage no Facebook. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê um like lá para ajudar o canal. E é isso daí. Vou ficando por aqui. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri